Filha 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 Você chega e você sai Nem se lembra que tem pai Não liga mais pra mim Chorei de alegria Quando vi você nascendo Hoje choro de tristeza Vendo você se perdendo Você não pode Fazer isso comigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Filha Tudo tem o seu limite Por favor acredite Você é tudo o que eu quis Filha Reconheço os meus defeitos Respeito os seus direitos Quero ver Quero ver você feliz Chorei de alegria Quando vi você nascendo Hoje choro Hoje choro de tristeza Vendo você se perdendo Você não pode Fazer isso comigo Fazer isso comigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo 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 Meu coração enlouqueceu de vez Se envolveu com uma pessoa errada Essa mulher é uma grande cilada Mas meu coração não quer desistir Apaixono por uma mulher casada Quero sair, ele não quer me ouvir Tô caindo fora dessa enrascada Marido dela pode descobrir Meu coração Vê se tomar juiz Entenda que é preciso Ela esquecer Vai procurar alguém Que seja livre Que não tem perigo Pra eu e você Apaixonou por uma mulher casada Apaixonou por uma mulher casada Vai procurar Vai procurar alguém Que seja livre Que não tem perigo Pra eu e você Que não tem perigo Que não tem perigo Que não tem perigo Que não tem perigo Que não tem perigo